É isso aí, chegando aqui na Clark, meu, é um lugar bem grande, bem grande, o Lautaro lá no fundo. Vamos adentrar aqui a parte dos pinballs e arcades também, né? Uma maquininha de música aqui. Olha que legal isso aqui, gente. O arcade, ó, zero. O arcade num barril, cara. Aí vamos lá, ó. Começando aqui pela Jurassic, mais uns arcades aqui, cara. Olha isso aqui, cara. Glass, ó, 1812, da Gottlieb. Já, já vou jogar nelas. Aí, ó, Hulk, igual o do nosso amigo Rizzo. Aqui, ó, Surfing Safari. Aqui mais uns arcades, tal. Eu viro a parte Monsters. Aqui, Lethal Apple, Tartarugas Ninja, Star Wars, Wet a Wind, Simpsons, Terminator 2. E olha isso aqui, cara. Roller Disco. Locomotion. Meu, máquinas wide, cara. Aquelas bem grandes. Locomotion. Alien Poker. TKO. Eletromecânica. Aqui mais uma Lethal Apple. Aqui, ó, a irmã da partizone lá do Racers Pinball Club. E aqui a Black Rose. E é isso daí, ó. E mais um monte de outras coisas aqui, ó. Cadeira de barbeiro, tal. Ali a parte que eu fiz aquele outro vídeo. Aqui um outro joguinho. Gosto da Heineken. Aí, ó. Oferecimento, Riso Corporations. É isso daí, ó. Mais uns back glass aqui. Olha, tem algumas pezinhas feitas com... Não, mas... Aqui, ó. Mais uns arcades aqui. É isso. Ali a entrada. E aqui mais uns brinquedinhos pra criança. Aqui umas pelúcias. Bem legal. Lugar muito bacana. Muito bem montado. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Continuando aqui. Vamos lá. Welcome to Fabulous Clark, Argentina.